Anatomia Microcirúrgica do Sistema Límbico Aula apresentada pelo Dr. Paulo Cadre no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo Bem-vindo a todos, mais um curso, uma aula do nosso curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP Hoje a gente tem o prazer de convidar o Dr. Paulo Cadre para ministrar uma aula de grande relevância, tanto cirúrgica quanto para as outras áreas que é a Anatomia do Sistema Límbico O Dr. Paulo tem uma carreira extensa já dedicada à Neuroanatomia Ele fez estágio com o Sr. Turê, com o Sr. Iassar Gil, com o Sr. Evandro Então, ele tem já uma carreira muito bem estabelecida em Neuroanatomia E eu, pessoalmente, já vi essas aulas algumas vezes Principalmente essa aula, que acho que é a melhor aula que o Paulo tem São as fibras do Sistema Límbico, a história do Sistema Límbico Que é de grande relevância O Dr. Paulo, ele fez toda essa carreira internacionalmente Hoje em dia se encontra dedicado aí na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul Um dia ele tem a clínica particular dele e também se dedica à faculdade Paulo, se quiser... Obrigado, obrigado, Eduardo Sempre um prazer estar aí com você O Eduardo, a gente acompanha ele desde que ele era novinho O pai dele foi meu orientador A minha pese que eu fiz aí junto com vocês aí na USP E pra mim sempre é um grande prazer estar participando junto com o Eduardo A gente já andou o mundo inteiro aí Falando desses assuntos que, pra quem é neurocirurgião Pra quem mexe com a neuroanatomia Pra quem é neurocirurgião sabe da importância E uma vez que você começa A se envolver com a neuroanatomia É uma coisa absolutamente fantástica e apaixonante Eu tô há bastante tempo Trabalhando com a neuroanatomia E sempre aprendendo junto com os outros A gente vai vendo sempre, como o Eduardo falou Por um prisma diferente as coisas E sempre aprendendo muito com ele também E com o pai dele A nossa escola aí De neuroanatomia no Brasil Foi muito influenciada pelo professor Evandro E também pelo professor Guilherme Então pra mim é um grande prazer Falar pra vocês um pouquinho Sobre a anatomia do sistema língua E eu acho que como não é tão grande Vocês podem me interromper E a gente pode tentar fazer uma coisa mais simples Se vocês tiverem a dúvida Qualquer dúvida Não precisa deixar pro final, não Porque esse aqui é um tema que confunde Confunde bastante, às vezes Principalmente Porque tem muito nome Não é uma coisa tão bem solidificada É um conceito que ainda tá em evolução O conceito do sistema límbico Lobo límbico Lobo límbico é uma coisa Lobo límbico tá localizado no telencefalo O sistema límbico Aí ele já tem uma extensão Pro diencefalo Pro mesencefalo E alguns até Tentam relacionar Alguns núcleos pontinhos Mas é Bem característica Essa extensão até o mesencefalo Que a gente chama então Desse sistema límbico Nós vamos se concentrar Bastante no telencefalo Obviamente Mas nós vamos também Estender um pouquinho Uma vez que eu sou Relativamente livre de tempo Aqui como o Eduardo falou Pra gente tentar Desenvolver um pouquinho mais As conexões que nós temos Com o diencefalo e com o telencefalo O que que é esse nome? O limbo É a transição Então é a transição Da substância cinzenta Para a substância branca É a borda É o limite A gente vê Que as partes mais antigas Do sistema nervoso central Como o mielencefalo E o tronco cerebral A substância branca Está do lado de fora E a substância cinzenta Está do lado de dentro Já quando a gente Vem para partes mais novas Do sistema nervoso Aí a substância cinzenta Vai para fora Paulo Oi Só para dar um aqui Que acho que a tela Não está compartilhando Você está Entrando a tela? Já ou não? Estou Não está indo aí? Acho que não apareceu Eu não estou conseguindo Enxergar também Vamos lá Também não tinha mudado muito Estava só Foi? Ainda não Agora vai Obrigado Então vamos voltar aqui Um pouquinho E agora? Agora eu estou aqui Então esse limite Do que é a substância branca Para a substância cinzenta Já é conhecido há muito tempo Essa borda Desde as primeiras representações Do cérebro, na verdade Tá? Mas quem realmente Trabalhou muito com isso Foi o Broca Aquele mesmo Que inicia o sistema De localização E a gente vai ver Que ele foi o primeiro A propor O termo de Grande lobo límbico Tá? Justamente Naquele ponto De transição Então que a gente vê Entre a substância branca E a substância cinzenta Que é exatamente Ao redor do diencéfalo Tá localizado Grande parte Das estruturas Límbicas E paralímbicas Na superfície Medial do cérebro Mas nós vamos ver Que alguma representação Na superfície lateral Também É possível Da gente ver Que aí vai ser A porção mais anterior Da ínsula Eu falei pra vocês Que existe Um lobo límbico Vocês sabem Que o lobo Límbico É caracterizado Na superfície Pelo giro Do símbolo E pelo giro Para hipocampal Nós vamos ver Que esse resgate Do lobo límbico Entrou Depois Na terminologia Anatômica Antes A gente costumava Tentar caracterizar Esse anel Ao redor Aqui do corpo Caloso E do diencéfalo Naquele conceito Dogmático Dos cinco Lobos cerebrais Então você tinha Uma porção Que a gente chamava De frontal Uma porção Parietal E uma porção Localizada No temporal E ainda hoje Se a gente for pegar A terminologia Anatômica Essas áreas Podem também Ser classificadas De acordo Com o neocórtex Com o córtex Com os cinco Lobos cerebrais Mais tradicionais Existe um suco Que limita Esse lobo límbico Lobo límbico Esse que é Uma parte Mais antiga Do cérebro A parte Mais nova Neocortical Do cérebro É onde a gente Tem o chamado Isocórtex Aquelas seis Camadas Bem organizadas De neurônio Na verdade Algumas áreas Primárias Do cérebro Como por exemplo A região Da visão A área primária Da visão Nós podemos ter Até um arranjo De mais De seis Camadas Essa parte Antiga Então Ela é separada Por um suco Que a gente Chama de suco Complexo Por quê? Porque na verdade São vários Sucos Que vão Delimitar Essa área Esse suco Límbico É formado Pelo suco Do giro Do síngulo E aqui Nós temos A rama Marginal Que a gente Sabe Que é extremamente Importante Para a gente Conseguir achar O giro Central E aqui Nós temos A paracentral O ramo Paracentral Que vai Delimitar Essa área A área Paracentral Bom Na região Do pré-cúneos Nós temos O suco Subparietal A porção Anterior Da fissura Calcarina Onde a gente Não tem Área visual Como vocês sabem A fissura calcarina Vai ser dividida Numa porção Posterior E uma porção Anterior Pela intersecção Com a fissura Parietoxital A porção Posterior É que nós Temos No cúneos E na porção Posterior Do giro Lingual A área Visual Primária Agora a porção Anterior Nós não Temos Representação Visual Essa é Uma área Límbica Extremamente Importante Do que a gente Chama de conexão De memória Visual A porção Anterior Do giro Lingual Vai se unir A esse estreito Que é a região Mais posterior Do giro Do símbolo Que passando Posteriormente Ao splenium Ele afina E por isso É chamado De ístimo Quando o giro Lingual E o ístimo Se juntam A gente vai ter Então A formação Do giro Paripocampal Que é Dividido Pela continuação Do suco Límbico Que aqui Agora é representado Pelo suco Colateral Suco colateral Que é um suco Bastante profundo E também Bastante antigo Que algumas Vezes Se continua O chamado Suco rinal Nem sempre O suco Colateral Se continua Com o suco rinal Nesse caso Aqui ele está Se continuando Suco rinal Que faz Uma impressão Na fissura Calcarina E divide O que seria O polo Temporal Lateralmente Da porção Anterior Do giro Paripocampal Que se curva Superiormente E depois Posteriormente Se dobra Sobre si mesmo Para formar O que a gente Chama de Uncus Ou gancho Então na superfície O robo límbico Ele vai ser formado Pelo giro do Súculo Pelo giro do símbolo E o giro Paripocampal Delimitado Essa área Mais antiga Pelo suco Límbico Ao redor Do suco Límbico Nós temos a Representação Medial Do neocórtex Então nós temos Aqui Porção Medial Do frontal Superior Lóbulo Paracentral Pré-cúnios Porção Superior Que se Continua Com o lóbulo Parietal Superior Cúnios Que se Continua Lateralmente Com o giro Occipital Superior Região Posterior Do occipital É formado Pelo lingual Lingual Que tem uma Porção Anterior E um padrão Que pode ser De um ou dois Giros Posteriores Dividido Pelo suco Temporoccipital Lateral Da representação Do giro Occipital Inferior Medialmente O suco Colateral E o suco Temporoccipital Lateral O suco colateral Também pode ser Chamado de suco Temporoccipital Medial Eles delimitam Uma área aqui Que tem o aspecto De um fuso E por isso É chamado de Fusiforme Enquanto que Mais anteriormente O temporoccipital O colateral Vai dividir Da região Do giro Temporal Inferior Que também Tem uma representação Tanto na face Lateral Quanto na face Inferior Outra característica Desses sulcos Que a gente Está vendo aqui É que eles Costumam ser Sucos Bastante Profundos Sucos Esses Que fazem Uma representação Dentro da Cavidade Ventricular A porção Anterior Do suco Calcarino Se protrui Se protrui Na parede Medial Do tala Do átrio Como a Eminência Calcarina Ou calcarades O suco Colateral Protrui No assoalho Do corno Temporal Como Eminência Colateral E o suco Hipocampal Que a gente Vai ver Mais pra Frente Protrui Pra dentro Da cavidade Como a Eminência Hipocampal Quando você Tem essas Representações Dos sucos Dentro da Cavidade Ventricular É o que a Gente Refere Como Sucos Completos São esses Três Basicamente Que nós Temos Bom A gente Viu Então Eu tava Falando Pra vocês Que a Clássica Distribuição Que a Gente Tem Dos Óbios Cerebrais É o Frontal Parietal Oxital Temporal A Ínsula Só muito Mais tarde Foi Considerado Como Um Ló Antes Era um Apêndice Depois Nós Temos O Resgate Daquele Chamado Lobo Límico Isso Foi Só Em 1989 Que a Gente Tem Novamente A Menção Do Lobo Límico E Pra Nós Neurocirurgiões Desde o Trabalho Do Professor Yassagil A Gente Também Refere Como Pré E Pós Central Como Lobo Central Mas A Domina Anatômica Hoje em dia Nós Temos Seis Lobos Cerebrais Nosso Sistema Límbico A Gente Vai Ver Que A Integração É Com Ele Que Se Dá Integração Do Meio Externo Para O Meio Interno O O A Gente Mais Conhece São Os Trabalhos De Papês Que Depois A Gente Vai Ver Que Descreveu Um Circuito Principalmente Ele Tentava Principalmente Relacionar A Memória Mas Nós Vamos Ver Também Que Tem A Grande Representação Do Quadro Emocional A Extensão Desse Sistema Límbico Não Só Para O Telencéfalo Mas Também Para O Mesencefalo E De Encéfalo Vai Ser Caracterizada Principalmente Pelas Relações Com Núcleos Da Base E Aí A Gente Vai Ver O Conceito Do Professor Reimer Que Era Do Estriado Estendido Um Grande Neuroanatomista Turco Que Hoje Em Dia Está Em Chicago Ele Fez Uma Junção De Conceitos Filogenéticos Conceitos Sito Arquitetônicos E Também Funcionais Para Tentar Explicar Então Essas Diferentes Áreas Cerebrais Nós Vamos ver Que Por Esse Conceito Um Espaço Exterior Ao Sistema Nervoso Central Recebe A sua Informação Através Das Suas Áreas Primárias E A Resposta Também É Através Da Área Primária Motora Área Primária Sensitiva Área Primária Visual E Por Aí Vai É Interessante A gente Ver Que Esse Córtex Onde Nós Temos A Área Primária É Um Córtex Muito Bem Organizado É O Que A Gente Chama De Córtex Isocórtex O Idiotópico Quando Ele É Extremamente Organizado E A Gente Consegue Ver As Seis Camadas Neuronais Ao Redor Dessas Áreas Primárias A Gente Vai Ter Uma Área De Associação Que É Especificamente Relacionada A Área Primária É O Que É Chamada De Unimodal Entre Ou Ao Redor Das Áreas Unimodais Aí Nós Vamos Ter A Integração Das Diferentes Sensações E Respostas Essas São Chamadas As Áreas Heteromodais Associativas Um Córtex Também Bastante Estruturado Já Quando A Gente Começa A Interiorizar Essas Informações Nós Vamos Chegando Em Áreas Mais Antigas Do Cérebro Que Finalmente Obviamente Vai Chegar Então Nas Áreas Límbicas Mas As Áreas Que Estão Ao Redor Das Chamadas Áreas Límbicas Primárias São Chamadas De Áreas Paralímbicas Já É Um Córtex Que Ele Não Tem Mais Tanta Organização Ele Começa A Perder Aquela Típica Organização Das Seis Camadas Até Que Nós Chegamos Então Na Parte Mais Antiga Do Cérebro Aonde Nós Vamos Ter Ou Um Aspecto Como Se Fosse Ganglionário Por Isso É Chamado Corticoide Ou Procórtex E Um Córtex Extremamente Antigo Que Tem A Organização Em Apenas Três Camadas Que É O Chamado Alocórtex Essas Áreas Estão Ao Redor Do Tálamo E Tem Extensas Conexões Com Hipotálamo E Daí Nós Vamos Ter Então A Resposta Interna Ao Estímulo Externo Rapidamente Então As Áreas Primárias Como A gente Sabe Ao Redor Do Subcentral Área Gustativa Principalmente A área Auditiva Principalmente Relacionada Ao Giro De Herschel E A área Visual Gustação E Olfato Pode Ter Tanta Representação Na Ínsula Como Também Nos Operpa Ao Redor Dessas Áreas Primárias Nós Vamos Ter As Áreas Unimodais Elas Estão Diretamente Relacionadas A Essas Áreas Área Prémotora Área Pós Sensitiva Pós Giro Sensitiva As Áreas De Associação Visual Essas São As Regiões Unimodais Ao Redor Dessas Regiões Unimodais Aqui Nós Vamos Ter As É Essas Sim Que Vão Fazer A Integração De Uma Maneira Muito Mais Elaborada Não Só Agora Tendo Uma Resposta Direta Ao Estímulo Mas Aqui Sim É Que Nós Vamos Ter A Nossa Representação De Lógica De Sensação De Religião E Por Aí Vai E A Integração Da Linguagem Obviamente Também E Aí Aqui Ao Redor Do Dio Encéfalo É Onde Nós Vamos Ter As Áreas Paralímbicas De Mais Para Frente Nós Vamos Ver Quais São Essas Áreas Límbicas Que Geralmente Elas Estão Escondidas Elas Vêm À Superfície Mas Elas Estão Na Maioria Das Vezes Escondidas Dentro Do Códulo É Interessante Notar Agora Que pegando Esse Conceito O professor Yassarji Começou A ter A impressão De que As lesões Cerebrais As lesões Primárias Elas Obedeciam Esses Compartimentos E ele Dividiu Então Em lesões Que seriam Neocorticais E lesões Arqui E Paleocorticais Essas lesões Paleocorticais E Arquicorticais São Exatamente Os Tumores Nas Regiões Límbicas E paralímbicas Então Nós Temos Uma Divisão Anatômica Da Incidência Dessas Lesões Que a gente Divide Como lesões Neocorticais E lesões Paralímbicas Olímpicas Então Vamos ver Agora Essas áreas As áreas Paralímbicas Que tem Um Córtex Transicional É um Córtex Que está Perdendo Mas Ainda Mantém Uma Certa Estrutura De Seis Camadas É o Chamado Mesocórtex Vamos ver Que está Localizado Na Região Do Polo Temporal Na Superfície Do Giro Para Hipocampal Na Porção Mais Posterior Da Região Órbito Frontal No Giro Do Símbolo E Na Porção Anterior Da Ínsula Tem áreas Límbicas E Também Tem áreas Neocorticais Ela tem Mesocórtex Que é Na Porção Mais Anterior E Áreas Que estão Relacionadas Diretamente Com os Opérculos Neocorticais Na Porção Mais Posterior As Áreas Límbicas Essas Nós Vamos Ver Na Região Septal Que Eu Vou Explicar Para Vocês Mais Para Frente Na Chamada Substância Anonimada Que Logo Acima Da Substância Perforada Anterior A Amídala O Chamado Córtex Piriforme E Eu Vou Me Delongar Um Pouquinho Quando A Chamada Formação Hipocampal Que A Gente Pode Simplesmente Chamar De Hipocampal Mas Mas Nós Vamos Vamos Ver Que A Formação Hipocampal É Um Conjunto De Dois Gilos E As Suas Aferências E Eferências Isso Agora Ao redor Da Porção Mais Anterior Do Diencefro O Chamado Hipotáculo Muito Bem Vamos Começar A Ver Então Em Detalhes Na Superfície Esse Chamado Lobo Limpo Existe Uma Porção Que Está Localizada Logo Embaixo Do Rosto Do Corpo Caloso O Rosto Como Vocês Sabem Que Se Estende Do Joelho Até A Comissão Anterior Então Rosto Do Corpo Caloso Essa Área Também É Chamada De Área Subcalosa Nessa Área Nós Vamos Conseguir Ver Dois Pequenos Sucos O Suco Parofatório Anterior E O Suco Parofatório Posterior Para Alguns Esse Suco Parofatório Anterior Seria A impressão Da Artéria Cerebral Anterior Alguns Acidentes Anatômicos Que Acontecem Aqui É Que Se Vocês Verem O Cíngulo Aqui Se Continua Com O Giro Reto Suco Do Giro Do Cíngulo Que Aqui Ele Está Incompleto Ele Está Interrompido O que Pode Acontecer E Aqui Nós Temos Suco Rostral E Essa Aqui É A Representação Do Giro Reto Na Face Medial Geralmente A gente Está Acostumado A ver O Giro Reto Só Na Face Inferior Mas Ele Tem Uma Grande Representação Na Face Medial Eles Se Juntam Tanto O Símbolo Quanto O Giro Do Símbolo Quanto A Porção Posterior Do Giro Reto Isso É Chamado De Polo Do Símbolo Posteriormente Nós Temos Então Ao Polo Do Símbolo Esse Pequeno Giro Que Chamado De Giro Para Olfatório Posterior O Sulco Para Olfatório Posterior E Uma Área Bem Esbranquecida Logo Anterior A Começura Anterior Essa É Uma Área Extremamente Antiga Do Cérebro Isso É Chamado Giro Paraterminal Nessa Região É O Que A Gente Chama Também De Região Septal Porque Aqui Nós Vamos Ver Que Na Porção Mais Anterior Do D Encéfalo É Onde A 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 que você sabe não tem neurônios é apenas e como eu disse para vocês as regiões mais antigas do cérebro você tem substância branca do lado de fora e essa aqui é uma área extremamente esbranquiçado nós temos aí fibras e neurônios misturados nessa região comissura anterior posteriormente a comissura anterior eu tenho aqui a coluna do fórmix e a gente vai ver a importância dessa área posteriormente se eu continuar seguindo sim eu disse para vocês que ele dá a volta ao redor do espleno do corpo caloso e aí ele afina ele vira como se fosse uma ponte entre a região posterior do símbolo que se june ao pré cúnios a região subparietal e o paripocampo e isso é chamado de ístimo o ístimo é do símbolo e recebe então a porção anterior do lingual e aqui então é o o limite posterior do giro para hipocampal e embora nós muitas vezes e também referimos tumores nessa região posterior como tumores do giro para hipocampal e tumores da região posterior do giro para hipocampal mas anatomicamente o limite posterior é esse daqui é interessante notar também que é muito comum a gente ter uma ramificação do suco colateral exatamente nessa região e antes de formar então giro para hipocampal o giro para hipocampal que a gente também pode dividir em duas porções uma porção posterior e uma porção anterior e filogeneticamente ele também são diferentes essas duas regiões assim como sítio arquitetura mente e aqui é uma grande confusão de nomes principalmente por causa do mapeamento sítio arquitetura da sítio arquitetura e para algumas vezes vocês vão ver essa região inferior do giro para hipocampal sendo definido definido como área entorrinal e enquanto que a característica do córtex nessa região anterior a gente chama de piriforme região região piriforme bom mas vamos voltar aqui a morfologia então limite mais anterior do giro para hipocampal é aquela continuação do suco rinal que forma uma impressão na fissura silviana a impressão rinal que divide a porção lateral polo temporal que também é uma área paralímbica da região medial essa região medial é o que vai formar um curso é o que a gente como neurocirurgião chama de um curso que tem um vértice a porção mais medial e tem uma porção e tem uma porção então anterior relacionada à amígdala como a gente vai ver e a porção posterior e que é relacionada a cabeça e o giro para hipocampal o giro para hipocampal tem uma superfície an inferior e também uma superfície superior e essa superfície plana superior é chamada de subículo e significa cama e o que a cama aonde descansa o hipocampo que tá lá dentro que a gente vai te secar e mostrar para vocês e aqui eu tô vendo então duas outras áreas paralímbicas o polo temporal e cujo limite anterior ou posterior como eu disse para vocês o medial desculpa é incisura renal olha aqui incisura renal medialmente lateralmente polo temporal e para alguns o limite do polo temporal seria a cavidade ventricular a gente não tem como estender qualquer posteriormente até onde vem o polo temporal para outros é exatamente apenas aonde você tem a junção do giro temporal superior inferior ao médio e o inferior essa seria a região do polo olha aqui também essa outra área paralímbica que é a porção mais posterior da face orbitária do frontal face essa que como vocês sabem é marcada por um suco complexo que pode ter a forma de Y ou de H que vai dividir a região orbitária em giro orbital anterior giro orbital lateral giro orbital medial giro orbital posterior tratofatório tratofatório giro reto sucofatório parcialmente coberto aqui olha aqui onde a gente costuma ver o giro reto mas ele tem aquela grande extensão na face medial tem um ponto aqui também aonde a porção mais posterior do giro orbital do giro orbital medial se encontra com a porção mais medial do giro orbital posterior isso é chamado polo órbito órbito medial polo orbital posterior medial e ele faz uma oposição direta a essa porção anterior aqui do uncus que a gente vai ver que isso é importante porque nesse ponto é onde vai ter a deflexão aquela parte quando vocês estão abrindo a fissura silviana onde a aracnoide é muito mais grossa é a transição da cisterna carotídea para a cisterna silviana olha aqui a carote da cisterna carotídea quando eu vejo essa transição aonde quando eu estou abrindo a fissura silviana eu vejo aquela aracnoide mais grossa eu sei que imediatamente nessa região eu tenho o polo orbital posterior medial e no temporal o que que eu vou estar vendo a parte mais anterior do uncus ou o córtex piriforme como nós vamos ver mais pra frente uma outra área paralímbica aqui seria a ínsula região anterior da ínsula a ínsula que como vocês sabem tem essa forma triangular com um ápex a porção mais elevada mais superficial um suco central que é o suco que alcança o limen da ínsula o limen da ínsula limen da ínsula que é essa transição entre a superfície lateral e basal que formam um espaço que é chamado de valécula por onde transita a artéria cerebral média ela é limitada ela é limitada pelo suco perinsular anterior superior e inferior que também é chamado de suco limitante o suco circular da ínsula o suco central é paralelo ao suco central do cérebro e divide a ínsula em duas porções uma porção anterior que vai ter os giros curtos que apresentam uma face lateral e uma face anterior nessa face anterior o giro curto anterior costuma ter a presença de um pequeno giro que é chamado de giro acessório e na porção mais inferior saindo do limen da ínsula em direção à porção orbitária do frontal nós vamos ter o chamado giro transverso da ínsula geralmente um só que a gente consegue delimitar a porção posterior nós vamos ter os giros longos geralmente dois e geralmente o anterior ele é mais desenvolvido o posterior costuma ser rudimentar então aqui eu estou fazendo uma sobreposição de todas as áreas límbicas e paralímbicas a grande maioria na região medial do cérebro na face medial do cérebro uma pequena representação da porção mais anterior da ínsula bom é interessante a gente notar que na superfície lateral a superfície mais nova neocortical existe uma grande integração das áreas que é principalmente dado pelas fibras em nu ou fibras curtas ou fibras intergirais entre um giro e outro grande maioria da substância branca na superfície lateral é formada pelas fibras em nu já na superfície medial quando eu tiro o córtex eu acho muito a poucas fibras em nu então na profundidade do giro do síngulo e no giro para hipocampal eu já vou achar o grande feixe de associação do lobo límbico que é o síngulo o síngulo que tem um segmento superior cujas fibras se estendem desde a área subcalosa até a região subparietal a grande maioria delas faz a conexão aqui na região subparietal um pequeno segmento das fibras do segmento superior dá a volta ao redor do splenium do corpo caloso recebe fibras da região subparietal e algumas poucas fibras do giro lingual anterior para formar a substância branca própria do giro para hipocampal ou segmento inferior ou segmento inferior do síngulo que se estende até a região mais anterior ou região piriforme olha aqui a incisura rinal eu sei que daqui para cá é polo temporal e olha aqui essa porção anterior do giro para hipocampal Apex porção anterior porção posterior do uncus agora eu vou começar a confundir um pouquinho mais a cabeça de vocês unco quer dizer gancho mas o uncus não é do giro para hipocampal o unco é o unco do hipocampo e apenas a porção posterior está relacionada ao hipocampo essa região anterior está relacionada a amígdala por isso é que para alguns puristas e entre eles a gente tem o professor Iassagio ele referia um erro quando a gente falava na região anterior do unco por isso que vocês vão ver quando se forem tratar de cirurgia de epilepsia alguns descrevendo o acesso transpiriforme porque esse córtex que recobre essa área é chamado de córtex piriforme então você vai ter essas descrições que te ajudam muitas vezes a confundir mais do que elucidar do ponto de vista cirúrgico para nós não tem diferença o córtex em si tá do ponto de vista filogenético é interessante a gente tentar conhecer isso porque daí é que a gente consegue ver essa distribuição e entender um pouquinho mais dessa natureza bom na face lateral o grande feixe que está mais relacionado às áreas paralímbicas é o uncinado rapidamente aqui olha nós tiramos o córtex cerebral eu acho a primeira camada de fibras as fibras em um entre um giro e outro se eu começo a tirar as fibras em um na superfície lateral aí eu vou ver o grande feixe de associação da superfície lateral do cérebro que é o fascículo longitudinal superior o fascículo longitudinal superior ele pode ser dividido em vários segmentos um nome mais antigo que se tinha e que hoje é usado para descrever exatamente a porção mais interna dele é de fascículo arqueado esse é o grande feixe relacionado com a linguagem se eu retiro na região da ínsula o córtex a primeira camada que eu vou ver é a cápsula extrema depois eu vou ver o claustro e a cápsula externa quando eu removo a cápsula externa aí eu vejo o putano na região do limen da ínsula estão passando dois outros feixes de associação da face lateral um que faz um gancho e por isso é chamado de um sinado e outro que se estende desde a região occipital até as áreas mais anteriores o occipto frontal o occipital o occipital está relacionando exatamente duas áreas paralímbicas a região orbital posterior e o polo temporal e o polo temporal nesta região do limen da ínsula a gente não tem uma nítida demarcação do que é um sinado e o que é o occipital frontal eles estão extremamente imbricados nessa região então outro feixe de associação que a gente tem das áreas límbicas e paralímbicas é aqui um sinado novamente aqui eu deixei a ínsula olha na região do limen da ínsula a gente vendo as fibras originadas da região posterior orbital se estendendo até o polo temporal vamos ver agora as áreas límbicas propriamente ditas e aí nós vamos ver essa região aqui do temporal logo temporal que como vocês sabem tem uma face superior lateral inferior e medial essa área que eu vou me referir como a porção inferior do lobo límbico vocês sabem que também pode ser classificada como região medial do temporal o que que vai acontecendo nessa região nós vamos ter a transição das seis camadas de córtex de uma área neocortical aí eu chego e encontro o fusiforme uma área mesocortical já existe um não tão nítido organização das camadas neuronais e aí eu vou ter a porção inferior do giro para hipocampal que se curva superiormente e depois lateralmente para formar o subículo nesta área a gente começa a perder cada vez mais a organização e vai tendo diferentes nomes para subículo pro subículo subículo propriamente dito até que a gente chega num córtex mais antigo em três camadas neuronais é o chamado corno de amor que se enrola sobre um outro giro que está aqui dentro que é o giro denteado tudo isso daqui junto a gente chama de formação hipocampal ou para nós cirurgiões hipocampo simplesmente é uma região extremamente antiga do cérebro tanto que de novo a substância branca vem para a superfície agora protruindo dentro da cavidade ventricular por isso que é chamado de álvios os axônios dessa região convergem sobre ela protrui dentro da cavidade ventricular e vão se condensar para formar o fórnix cuja primeira porção a gente chama de fimbria o giro denteado também protrui na superfície cisternal e essa protruzão a gente chama de margo borda margem margo denticulares vai chamar venteado porque a gente vai ver que ele tem um aspecto serrilhado então tá aqui ó aqui o que que nós temos aqui nós temos o paripocampo isolado dois paripocampos isolados e aqui tá aquilo que eu tentei explicar para vocês de giro para hipocampal diferentes áreas do subíquo olha o subíquo aqui eu quero que vocês notem também agora que olha substância branca para fora uma área extremamente antiga do córtex e aí ele vai ter essa organização nítida em três camadas que é o que a gente chama de corno diamante e a gente não consegue diferenciar se a um se a dois se a três e se a quatro isso são divisões cito arquitetônicas mas depois abraçando se a quatro nós vamos ter o denteado tá que protrui para fora e a gente vai ver esse denteado também na superfície cisternal e ao redor do tálamo vocês sabem que nós temos o cleft a fissura coroideia cujo ponto mais inferior é chamado de ponto coroideu inferior que é exatamente ali também que se inicia a fímbria na região mais posterior do um o ônus tá olha aqui o ônus propriamente dito se eu removo o símbolo agora eu tô vendo a formação hipocampal por baixo eu tô vendo aqui ó eu tirei o fusiforme suco colateral que forma aquela impressão colateral que se abre na parede inferior do átrio como trígono colateral agora notem que essa estrutura que tá localizada no assoalho do corno temporal e do átrio que a gente sabe que vai se prolongar como fórmix dentro da cavidade ventricular mas que também se prolonga ao redor do esplênio do corpo caloso e aqui é uma um close-up onde eu tô vendo a formação hipocampal e eu tô vendo fórmix passando inferiormente ao esplênio do corpo caloso e eu tô vendo a continuidade dessa formação hipocampal sobre o corpo caloso vamos dar um zoom aqui olha aqui ó o que que eu falo que o uncus é o hipocampo? porque veja o unco é a cabeça do hipocampo vértex porção mais posterior do uncus ou também chamado de giro intralímbico a gente vai dar uma olhadinha nisso mais pra frente e na porção anterior o que que eu vou ter? a amígdala então o unco é o unco do hipocampo portanto só a região posterior é que a gente deveria chamar de unco e olha a extensão dessa estrutura ao redor por cima do esplênio do corpo caloso essas estruturas elas vão se estender sobre o corpo caloso com uma fina camada de neurônios que é chamado de induzium grisium ou manto cinzento olha agora aqui o denteado a impressão do denteado ele tem todo esse aspecto serrilhado e o que a gente vê na borda medial do cérebro é o margo denticulares olha aqui a porção anterior do uncus que é a continuidade dos diferentes giros tanto denteado como corno de amon uma vez que a gente remove uma vez que a gente remove a porção inferior do giro para hipocampal a gente expõe a cabeça do hipocampo e aí a gente vai ver alguns detalhes anatômicos aqui que vão ser formados por pequenos giros esse giro parece duas almofadinhas a gente chama de um sinado e aqui tem uma banda que é a continuação do giro penteado é chamado de e a porção mais posterior o giro intralímbico uma analogia de que porque que a gente chama essa região de hipocampo o hipocampo parece desaparecer dentro da cavidade ventricular a gente já tem uma cabeça voltado medialmente a gente tem um corpo ântero posterior e a gente tem a cauda do hipocampo que parece que se funde com o calcarados e desaparece mas aí a gente vai ver que não ele não desaparece ele continua sobre o esplênio do corpo caloso tanto a substância cinzenta como a substância branca da formação hipocampal e aqui nós dissecamos a substância branca dando a volta também ao redor do esplênio e olha aqui a continuação do denteado nós vamos ter diferentes nomes para essas regiões eu vou só tocar para vocês que algumas vezes vocês vão escutar de giro faciolar faciola cinéria giro de andréia réxios mas são basicamente denominações muito mais para quem é um anatomista purista porque não faz grandes diferenças ou a gente não consegue identificar isso em cirurgia mas olha aqui o ensinado ensinado aqui a banda de jacomini aqui e o intralímbico ponto coroideo inferior olha aqui o início da fimbria o início do fórnix quando o fórnix ou a fimbria se separa da formação hipocampal porque ela vai continuar inferior ao esplênio do corpo caloso enquanto a formação hipocampal vai dar a volta ao redor do esplênio do corpo caloso aí nós vamos chamar essa região do fórnix de crura quando ele se junta com outro fórnix posteriormente ou inferiormente ao esplênio ao corpo caloso o corpo do corpo caloso a gente chama de corpo do fórnix quando ele vai se dirigindo anteriormente eles se separam e essa região do fórnix vai formar a parede superior e anterior do foramen de moho coluna do fórnix e aí ele mergulha no hipotálamo na parede lateral do terceiro ventrículo e parece desaparecer mas a gente sabe que ela vai se estender até o corpo mamilar quais são os limites da fissura coroideia sempre o anel interno são as diferentes porções do tálamo e o anel externo as diferentes porções do fórnix sobre o corpo caloso então aquela continuidade da formação hipocampal como um manto de neurônios o induzium gris e a extensão da substância branca como longitudinal estria longitudinal lateral estria longitudinal medial e eles vão se estender anteriormente ao redor de todo o corpo caloso para onde? e a gente vai ver que eles vão se estender exatamente para aquela porção antiga que a gente viu logo no comecinho da região subcalosa pro giro para terminal localizado imediatamente anterior a comissura anterior e a gente sabe que o fórnix está passando posteriormente a comissura anterior são as chamadas fibras retrocomissurais do fórnix mas uma pequena porção dessas fibras também se dirige anteriormente para onde? para o giro para terminal olha aqui a extensão das estrias longitudinales para aquela região localizada imediatamente anterior a comissura anterior giro para terminal o hipocampo ele estava localizado sobre o tálamo com o desenvolvimento do lobo temporal e o surgimento das fibras comissurais do corpo caloso ele deslizou para o lobo temporal e ficou inferior ao tálamo mas uma porção dele ficou superior e uma porção dele ficou anterior por isso a formação hipocampal também pode ser chamada ou dividida na porção inferior ou inferocomissural na supra comissural que é o indúzion grisio e as estrias longitudinais e na chamada pré-comissural que é onde está o giro para terminal olha a amígdala a amêndoa que está localizada na porção mais anterior do corno temporal faz a parede anterior do corno temporal e a porção mais anterior do teto do corno temporal descansando exatamente sobre a cabeça do hipocampo a amígdala tem conexões passando exatamente por essa área que é chamada de área estriada ventral as fibras que saem da amígdala anteriormente elas vão se dirigir para a região septal para o hipotálamo e para o tálamo são as chamadas fibras amígdalofugais ventrais esse conjunto de fibras ele passa exatamente ali onde a gente tem a substância perfurada anterior essas fibras na verdade elas têm cluster de células e por isso de neurônios e por isso também é chamada de banda diagonal de brocada a extensão para a região septal então nós estamos vendo que esse hipocampo dá a volta no esplene do corpo caloso e se dirige até a região septal assim como a amígdala também se estende para a região septal veja a continuidade da amígdala com essa porção anterior do estriado então vamos lá eu tirei aqui a insula tirei cápsula extrema claustrum cápsula externa eu tô vendo o que eu tô vendo putame medialmente e basalmente ao putame eu tenho uma área que é mais pálida globo pálido por quê porque tem um intenso número de fibras passando e penetrando nessa região pálido que é dividido em pálido externo e pálido interno a comissura anterior ela tem uma porção intraventricular e uma porção compacta que faz esse canal esse túnel que é chamado de canal de graciolê na porção mais anterior do globo pálido e depois quando ele chega passando aqui sobre a amígdala a comissura anterior aqui tá cortada ela se abre como um leque e se estende para as regiões anteriores e também posteriores do temporal então a comissura anterior também é uma importante comissura límbica bom trato olfatório a gente sabe que o trato olfatório se divide numa estria olfatória medial estria olfatória lateral alguns consideram uma estria mediana mas é mais difícil da gente ver essas estrias medial e lateral elas são exatamente o limite anterior da substância perfurada anterior nós sabemos que superiormente nós temos uma área que é chamada de área inonimada nessa região então o putame que aqui eu retirei para mostrar a comissura anterior também se junta com o caudado o putame e o caudado eles eram um núcleo só que foi dividido pelas fibras de projeção da cápsula interna o caudado ficou medial e o putame ficou lateral mas existem pontes de substância cinzenta entre eles quando a gente faz um corte a gente vê exatamente essa massa cinzenta entremeada pelo corte da cápsula interna que dá algumas linhas brancas ou estrias por isso que o putame putame e caudado junto são chamados de núcleo estriado a comissura anterior passa exatamente então no corpo estriado ou no núcleo estriado e divide o que ficou anterior é chamado de estriado ventral ou estriado límbico veja também a estria olfatória medial se dirigindo exatamente para essa região mais localizada anteriormente a comissura anterior o que que é isso aqui? esse é o giro para terminal e a estria olfatória lateral se dirige lateralmente em direção ao límim da ínsula recobrindo o que? a amígdala então como vocês sabem o sistema olfatório está extremamente relacionado com o sistema das emoções e da memória também bom nessa dissecção eu estou vendo a coroa radiada porque eu tirei eu tirei o fascículo longitudinal superior eu tirei um sinado eu tirei o ocípto frontal eu estou vendo o putamen aqui eu sei que essas fibras quando passarem medialmente ao putamen vão formar a cápsula interna mas aqui nessa região eu tenho uma extensão lateral de um conjunto de fibras que corta para o outro lado da comissura anterior o putamen o putamen se continua com o estriado ventral que como a gente sabe se continua então com o caudado tem uma área anteriormente onde nós não temos cápsula interna e todos esses núcleos eles se juntam como isso aqui está próximo à cavidade ventricular e a região septal recebe o nome de núcleo acúmben sept tratofatório estriofatório medial estriofatório lateral comissura anterior comissura anterior porção ventricular porção compacta então eu sei que aqui ó está o estriado amígdala hipocampo lá dentro aqui é o corno temporal olha a comissura anterior passando exatamente sobre a amígdala para depois se abrir no lobo temporal olha aqui as fibras da amígdala se estendendo para a região septal para o hipotálamo e algumas delas dão a volta e se dirigir posteriormente até o tal amígdalo fugais ventrais a comissura anterior ela também é chamada de comissura olfatória aqui eu estou vendo de novo globo pálido que seria o limen da ínsula um cidado occipto frontal comissura anterior e uma pequena porção se dirige para o núcleo olfatório então também é chamado de comissura olfatória fascículo longitudinal superior aqui eu retirei o córtex da ínsula retirei cápsula cápsula extrema e eu comecei a retirar a cápsula extrema e eu estou vendo o claustro olha o claustro o claustro é uma fina camada de substância cinzena e eu também vejo um outro fascículo aqui ó esse é o fascículo ínsulo amígdalo reúne-se então existem conexões do córtex principalmente na região mais anterior com a amígdala também a área límbica e paralímbica eu não prestei muita atenção com vocês aqui nessa foto mas vamos lá ó córtex da ínsula primeira camadinha cápsula extrema cápsula extrema depois o claustro uma pequena camada de substância cinzena cápsula externa núcleo lentiforme que é putâmen e globo pálio putâmen e globo pálio cápsula interna divide nesse corte o caudado do putâmen anteriormente joelho da cápsula interna porção anterior da cápsula interna joelho porção posterior que divide o núcleo lentiforme do pálago se eu retiro a comissura anterior aí eu consigo ver a amígdala na sua face cortical porque a amígdala projeta para dentro do ventrículo como face ventricular na sua face cortical e eu consigo ver o contínuo da amígdala com o estriado esse é o conceito do professor Heimer de estriado estendido ou de amígdala estendida melhor dizendo amígdala estendida comissura anterior canal de Graciolet amígdala banda diagonal de Broca eu estou vendo aqui a cápsula interna e aí consigo ver esse monte de ponte isso aqui na verdade é o putâmen se continuando com o caudado medialmente não é o foco dessa aula aqui agora mas depois a gente teria que te dar uma aula sobre cápsula interna mas o Eduardo sabe muito melhor isso do que qualquer um outro agora olha aqui na face medial na face medial eu falei para vocês que o caudado foi dividido do putâmen pela cápsula interna então eu estou vendo o caudado dando a volta ao redor do tálamo cabeça, corpo, cauda e olha aqui ó se continuando até a porção anterior do corno temporal onde eu tenho a amígdala a amígdala também tem um conjunto de feixes que se dirige dorsalmente e eles passam exatamente nesse sulco entre o tálamo e o caudado sulco estriotalâmico na porção anterior desse sulco tem uma veia veia tálamo estriado mas o que que corre nesse sulco? são as fibras amígdalo dorsais ou a estria terminal que se dirige até a região mais anterior do tálamo que é chamado de tálamo límbico onde nós temos um núcleo que é o núcleo da cama da estria terminal então olha a continuidade de todo esse sistema do estriado também com a amígdala nós temos aqui agora um giro para hipocampal isolado com as duas principais estruturas do sistema límbico a amígdala anteriormente e a formação hipocampal a formação hipocampal que é essa estrutura extremamente antiga que tem substância branca recobrindo na superfície o álvios os axônios convergem para formar a primeira porção do fórnex fimbre crura depois eles vão se unir no corpo na região da crura algumas fibras passam de um lado para o outro essa é a chamada comissura límbica comissura hipocampal ou comissura do fórnex depois se dirigem se estendem até o corpo mamilar nós vamos ver mais para frente isso nessa foto para vocês entenderem como o estriado que está extremamente ligado ao nosso sistema límbico ele é formado por um núcleo que foi dividido pela cápsula interna olha o putamen e o caudado eles têm várias pontes aonde eles se comunicam porção anterior com as digitações externas do hipocampo recoberto pelo álvios olha na região da crura um pequeno componente de fibras que cruzam então o fórnex ele pode ser considerado como um conjunto de fibras misto ele é o grande feixe de associação do sistema límbico internamente externamente nós temos o símbolo ele vai se estender de regiões corticais até porções do diencefalo então a gente pode considerar o fórnex como uma fibra de projeção fibras de projeção são aquelas que saem do telencefalo como ele se estende até o corpo mamilar ele é uma fibra de projeção por outro lado a gente vai ver que algumas fibras do fórnex se dirigem para o giro para terminal então ele também é de associação uma vez que essas fibras não saíram do telencefalo assim como ele também é comissural uma vez que porções de suas fibras cruzam para o outro lado só para a gente ver aqui ó insula estriado a região onde nós temos a decursação hipocampal decursação hipocampal bom agora o fórnex se estende até o corpo mamilar vamos dar uma olhada como é que é isso na região do forame de moho ele se divide um do outro ele abre e vai formar a porção superior e anterior do forame de moho grande maioria das suas fibras se dirige posteriormente a comissura anterior olha aqui a comissura anterior um pequeno conjunto das fibras vem anteriormente para o giro para terminal que como vocês viram é onde termina a estria longitudinal lateral e medial é onde termina o indúseum griso é onde a amígdala também estende suas fibras através da banda diagonal de brocá é onde também vem as estrias olfatórias medias o fórnex parece desaparecer na cavidade do terceiro ventrículo mas ele se estende até o corpo mamilar do corpo mamilar sai um fascículo fascículo principal que depois se divide numa porção que acende que vai até a região anterior do tálamo mamilo talâmico ou feixe de vicdazir e uma porção se dirige para o mesencefalo o núcleo rubro está localizado aqui aqui nós temos a abênula olha aqui a pineal abênula da abênula um fascículo de feixe se dirige anteriormente para aquela porção anterior do tálamo estria medular um fascículo de fibras vai passar medialmente ao núcleo rubro fascículo retroflexo esses dois juntos vão se juntar para ir à direção a um núcleo que está localizado inferiormente ao terceiro nervo ao terceiro nervo saindo aqui que é chamado de núcleo interpeduncular então aqui nós vemos um pouco da extensão desse sistema límbico também para o dia encefalo e para o mesencefalo a partir do núcleo anterior do tálamo aí nós vamos ter as radiações talânicas olha aqui de novo então álveo fímbria crura corpo coluna do fórnix maior parte das fibras posterior a comissura anterior mergulha no terceiro ventrículo até o corpo mamilar do corpo mamilar o fascículo de vícidasira ou mamilo talâmico até as porções anteriores do tálamo pedúnculo talâmico anterior se dirige então para a região frontal medial símbolo para hipocampo esse é um tão descrito circuito de papês tá e eu acho que com ele eu termino aí a minha aula para vocês e ficar à disposição se vocês tiverem alguma não obrigado obrigado Paulo realmente demorou muito do ar demorou imagina foi um tempo excelente realmente as suas suas fotos são uma obra de arte aí para mim por todo esse trabalho de secando não são incríveis eu sempre aprendo vendo e e a didática também acho que você já treinou essa aula tantas vezes né essas lá você já deve estar cansado de escutar não mas eu sempre aprendo e as fotos são incríveis as dissecções são incríveis essa dissecção a maioria você fez no seu estágio com em Little Rock a maioria delas foi em Little Rock era quando você tinha tempo para ficar fazendo é várias pessoas a gente tem aqui vários alunos né vários alunos fazem as perguntam mas onde tem essas imagens e se é muito difícil fazer essas imagens eu sempre falo olha fazer fácil porque a gente usa três quatro instrumentos e um bando de alguns litros de álcool e formol né não tem mais do que isso mas o que importa mais é o tempo da pessoa e a dedicação e isso a pessoa é o grande eu acho que assim é a primeira coisa se ter o interesse pegar um cérebro né e e aí você vai entre aspas descascando esse cérebro de cara obviamente você não vai conseguir fazer fotos lindas etc né você primeiro vai ter que aprender você vai destruir três quatro cinco cérebros até que aí você começa a ter sua ideia de um ponto ou até de um outro tipo de dissecção etc que pode acabar né vindo a você fazer umas fotos boas não são todas as espécies que você consegue tirar foto você sabe disso de vez em quando parece mas o mais importante é você ter a chance de pegar esses cérebros dissecar e aprender é porque só colocando a mão é que você vai que você vai realmente entender a neuroanatomia acho que vesário já dizia que não é de livro que você aprende anatomia você tem que ver você tem que meter a mão você vai ter que destruir os cérebros aí para você entender a neuroanatomia e depois vai ficar tudo muito mais fácil como é um conhecimento tridimensional muito complexo difícil de ser passado em aulas né a gente pode ler muitos livros assistir muitas aulas até as aulas hoje em dia em 3D e tudo mais mas é impossível você ter realmente a ideia da forma e como as estruturas elas estão juntas entre si arquiteturalmente se você não tiver essa prática de laboratório só quando você colocar lá que você vai realmente entender né eu tenho uma ideia de tamanho eu tenho uma ideia de tamanho às vezes você vê um hipocampo e fala esse hipocampo está muito pequeno esse hipocampo é muito grande como é que você vai ter essa ideia de tamanho com certeza não pode vir de cirurgia mas a ideia principal é você aprender antes do que entrar em uma cirurgia você precisa já ter esse conhecimento antes né para proteger o paciente mas eu não queria me alongar mais queria mais dizer que é sua aula é excelente obrigado por aceitar o nosso convite se alguém tiver alguma dúvida pode levantar a mão ou ligar o áudio aqui e fazer aproveitar doutor Paulo está à disposição doutor Mito Tornagaia nosso obrigado doutor Paulo esse é o chefe? esse é o chefe? não, não, não quase chefe Tornagaia vem de Belém do Pará veio fazer residência aqui em São Paulo e quem sabe vai voltar para a sua cidade lá onde vai desenvolver ainda mais a neurocirurgia norte do país mas já é bem desenvolvido lá né Vitor, já tem uma neurocirurgia com bastante gente doutor vai comer manisoba ah é doutor Paulo quando eu voltar lá para Belém doutor Paulo eu fiquei uma dúvida na verdade eu já entrei em algumas cirurgias de epilepsia de cortical amidalectomia e e o doutor usa alguns limites para tirar a amígdala e e ele usa o trato óptico como um limite superior da amidalectomia é um limite anatômico que ele define com a gente é o senhor agora eu nunca tinha pensado eu nunca tinha visto é pensar na comissura anterior como um limite para a recepção da amígdala o senhor o senhor o senhor na nossa cirurgia oi? 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 que changer oi? 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 descreveu a linha carótido... Carótido-Coroideia. Carótido-Coroideia. Tá? Carótido-Coroideia. Porque o grande problema é esse, você não tem um limite preciso com estriado. É, para entrar no problema. Então você usa esses parâmetros anatômicos. A comissura anterior vai estar localizada muito mais imedialmente, você não ia ter, não tem como você identificar ela facilmente se você for entrando no estriado. Não tem como não. Entendi. Eu pensei em algum limite imedial, né? É, mas a amígdala é um negócio que eu, pelo menos, na R5 ainda não consegui entender direito. A amígdala, ela está mais lateral. A comissura anterior não ia te servir como um reparo, não, além do que para você identificar ela, você ia fazer uma lesão extensa no estriado ventral. Porque a gente revela a comissura anterior depois que você retira todo o estriado. Ah, entendi. O que se casca é todo o estriado, né? É. E ali, obviamente, é onde estão passando todas as artérias perfurantes, tal. Então, você não vai mexer com a comissura anterior, não. Sim, sim. Eu vou só acabar. Bom, eu acho que... Bom, é isso. É excelente, doutor Paulo. Tem várias pessoas aqui, mas a ideia é ensinando aos poucos. Se ninguém tiver mais alguma dúvida, a gente encerra por aqui. Deixa o doutor Paulo descansar. Prazer sempre, Eduardo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Paulo. Obrigado pela participação. Vitor, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Boa cirurgia para vocês aí. Abração. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.